oi gente bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal né nessa semana mais pra frente vai ter um outro vídeo novo certo bom hoje eu vim falar desse ventilador madro limpo certo é ele entrou na coleção um tempo atrás mas não funcionava tava queimado né a pecinha dele daqui que coloca o motor tá aqui nesse arno que eu vou retirar colocar nele de novo esse arno gente só para avisar ele não é meu é é de um cliente certo é de um cliente meu um cliente meu que falou para mim arrumar essa pecinha tá ele não é meu não é da coleção mas esse aqui já é um novo membro da coleção ventilador de teto gente delta new delta light tá motor tá aqui abajur aqui ele funciona o dono diz que funciona só precisa lubrificar os rolamentos controle não original não gosto desse tipo de controle vou ver se eu acho um original aqui certo esse aqui vai consertar o mão de v45 tá aqui ó né para consertar o arno aqui ah não gente ele já tá consertado tá me desculpe o erro aí já tá consertado mão de v45 e o arno turbo silêncio max e aqui toda coleção é mas vamos ao objetivo do vídeo deixa o like inscreva-se no meu canal ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos e também compartilha no grupo da família e pede para para eles deixar o like e se inscrever no canal também tá aqui a base do mario do mario limpo botão dele tá lá no no circulador eu não quero tirar dele daí eu peguei o botão deste daqui mario naio né ó tirei coloquei coloquei nele tá ele gira normalzinho eu tô pensando montar peças diversas ventilador caseiro com essa base bom o motor aqui ó nós vamos pegar as buchas dele para colocar no mario delfos daí eu abri ele eu achei isso olha bobina dele tá aqui e olha gente tá do outro lado aqui ó tá queimado queimado aqui ó queimado mas olha o barbante tá rompendo rompendo isso não é nada bom né aqui a parte de trás e aqui ó o espaguete os fios soltaram muito fácil da bobina da bobina e o espaguete tá preto olha que preto queimado 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 ó preto e parte do chicote né deixa eu pausar aqui rapidinho pronto gente voltei e parte do chicote também queimou tá preto olha preto 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 isso aí é muito perigoso eu acho que na hora que ele queimou lá na casa da outra pessoa né ele deve ter pegado fogo eu acho que não é qualquer ventilador que queima aqui chicote fica preto e espaguete fica queimado e os fios do capacitor a malori ela tem que melhorar muito tem que melhorar melhorar muito a malori tá a malori tem que melhorar muito malori tem melhorar muito muito mesmo muito mesmo tá bom gente não compre ventiladores malori tá ó tá isso aqui muito perigoso muito perigoso tá espero que tenham gostado desse videozinho rápido tá deixa o like inscreva-se no meu canal ativa o sininho de notificações compartilha no grupo da família e pede para eles deixarem o like também espero que tenham gostado do vídeo tchau tchau e até o próximo vídeo fui